Fala pessoal, aqui é o Lucas Luc, estou aqui para desejar felicidades ao Grupo Independente, 60 anos de idade, muito obrigado a vocês pela parceria de sempre, tamo junto, viu? Felicidades, Deus abençoe, é nóis! Barretos 2015 60 anos, de 20 a 30 de agosto, aqui se faz história Barretos 2015